A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, estou aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus, eu sou o pastor Luciano Tomé do Ministério da Reconstrução dos Mouros do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre a parábola da rede que está lá em Mateus capítulo 13, do 47 ao 50 usando como, pegando o texto base dela, que é exatamente aquilo que eu disse para vocês que diz assim O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins Assim acontecerá no fim desta era Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles Ele lhes disse Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas boas e coisas novas e coisas velhas Ok? Pegar aqui algumas observações gerais e conclusões É que essa parábola é uma parábola também do reino De todas as parábolas que eu fiz Já fiz aí, se você olhar na nossa playlist do Youtube Eu já fiz todas as parábolas do reino Essa aqui é a última E assim como na parábola do joio Se você se lembra dela Do joio e do trigo É plantado no mesmo lugar E crescendo junto Aqui da mesma forma Nós temos Na mesma rede Quando ele lança a rede Puxa a rede para a praia Ela vem cheia E nela há peixes bons E peixes ruins Da mesma forma que lá na parábola do joio tem O joio Que é a parte ruim E o trigo Que é a parte boa Então, ou seja É algo que a gente pode identificar Nessa parábola Que existem os dois tipos de peixes Peixes Que são de um bom proveito E outros que não se aproveitam Bons e também ruins Ou seja O bem e o mal Mais uma vez Jesus Mostrando através de parábolas Que o bem e o mal Estão coexistindo No mesmo lugar Ou seja Até o fim dos tempos Você vai ver O bem e o mal Atuando na mesma esfera Porque Ambos estão aqui no mundo Ambos trabalhamos no mundo Como eu falei Em outra parábola O bem Ou seja Os filhos de Deus Atuando no mundo Para salvar as pessoas Para fazer com que as pessoas Se arrependam E venham Para Cristo E ao mesmo tempo No mesmo mundo Que o bem atua O mal Através dos filhos Das trevas Dos enviados Do inimigo Estão também Influenciando Essas pessoas Para levarem elas Consigo Ou seja Tirar delas A vida eterna A comunhão com Deus Então Essa luta Essa batalha Travada No mundo Onde o bem e o mal Estão Ali Lutando um contra o outro Para Alcançar O máximo De pessoas Possíveis Outra coisa Foi o que eu acabei de dizer A oposição Ela Ela permanece O tempo todo Ou seja O filho do homem Para salvar E o diabo Para destruir Ou seja Aqueles que Atuam através Da igreja de Cristo Que são A igreja de Cristo Eles tem Por trás Como incentivador Como guia Como aquele que Que envia Cristo O pai Está por trás Da igreja Enviando eles Ao mundo Para que eles Salvem as pessoas E ao mesmo tempo Que os filhos Das trevas O mal Tem por trás De si O diabo E seus demônios Atuando também De uma forma Direta no mundo Para a destruição Foi aquilo que Jesus Cristo diz Que o ladrão Vem para roubar Matar E destruir Mas eu vim Para que tenham vida E vida Em abundância Ou seja A destruição O mal A derrota Eterna Em oposição A salvação A vida Eterna A vida Com Cristo Uma coisa Que fica muito Evidente Para mim Principalmente No final Do texto Base Que fala Que fala Que um bom líder Um bom líder Tira do seu bom tesouro Coisas Novas E coisas velhas Ou seja Ele tem o seu conhecimento De forma Variada Ele pode Tanto usar Referências Antigas Quanto mais novas Para que Sejam Formas Frutíferas De anunciar O evangelho Então aquele Que está À frente De um ministério Aqueles que desejam Atuar mais incisivamente Na pregação Do evangelho Precisam Buscar Um conhecimento Variado Ele precisa Se aprofundar Mais nas escrituras No conhecimento De Deus Para poder Anunciar o evangelho De forma frutífera Porque o evangelho É para aquele Que Que tem A iluminação De Deus É algo Simples É algo muito simples De você Entender Mas A gente sabe Que o diabo Ele Ele tenta o tempo todo Arrancar A semente Que você Que você Que você Relança Sobre a terra Então às vezes As pessoas Não conseguem Ficam confundidas E não conseguem entender Porque às vezes A forma como você prega E você precisa ter Alternativas Mais Simples Alternativas Mais Que Façam que Aquelas pessoas Que não estão conseguindo Entender De uma forma Entendam De outra Mas que No final O evangelho Alcance elas É o que É o que Eu entendo Aí Quando falo No texto Dessa parábola Então Essa parábola Também É uma parábola Muito pequena Muito Simples E eu queria Agora Aproveitar Que essa É a última Parábola Do reino Do reino De todas Acho que eu gravei Já gravei Outras Mas as do reino As que falam Que são as chamadas Parábolas do reino Eu já gravei Todas elas E eu queria fazer Uma retrospectiva Sobre essas Parábolas do reino Especificamente Porque Elas são Parábolas sequenciais Ali No capítulo de Mateus 13 Praticamente Estão todas Elas ali No livro No evangelho de Mateus Capítulo 13 Se não me engano Só tem uma Que é Que é no evangelho De Marcos Que não está No evangelho de Mateus Mas as outras Estão todas No evangelho de Mateus E são seguidas Uma das outras E isso tem Obviamente Uma Uma Um motivo Existe um entendimento Disso aí E eu queria falar Um pouco sobre isso Porque Jesus Ele fala Muitas Ele prega Parábolas Seguidas Falando do reino De Deus Mas Você vai ver aqui Que Cada uma Ele Ele pinça Um aspecto Do reino De forma Diferente Eu quero Primeiro Eu quero falar Sobre a Parábola do Femeador Onde ele nos ensina Primordialmente Que Que motivos Hão de influenciar No sucesso E mais ainda É do Malogo Ou seja É do fracasso Da pregação Através do mundo Não sei se você Lembra da palavra Do semeador Você pode buscar Aí os vídeos O vídeo específico Da palavra do semeador Mas eu falo Algo em torno Do Que É que a Semente É a mesma A semente O semeador Saiu a semear E a semente Que ele semeia A boa semente Jesus Explica Que é a palavra De Deus A palavra de Deus Ela é única A palavra de Deus Ela é Ela tem A semente É boa Ela é uma boa semente Ela é uma semente De alta Qualidade E a palavra Do semeador Ela aponta Para nós Que Um dos grandes Influenciadores Do sucesso Ou do fracasso Para que Para que essa Boa semente Ela venha A crescer É o solo Dependendo do solo Que ela cai Dependendo E o solo Ele simboliza O coração Do homem Dependendo De como está O coração Da pessoa Que recebe A boa semente Que recebe A palavra De Deus Vai influenciar Diretamente Primordialmente É no sucesso Ou no fracasso Da pregação Então Na palavra Do semeador Jesus está Enfatizando isso Que o solo O solo Tem influência Direta No No crescimento É da É da Semente Da palavra De Deus Já na Parábola Do joio Jesus escreve Que os obstáculos Que aguardam O reino De Deus Quem é O seu opositor E prediz o triunfo Definitivo Do evangelho Na parábola Do joio Ele fala lá Que O 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 dormir, vai descansar vem o inimigo e semeia o joio e esse inimigo é identificado, Jesus fala que ele é o diabo ele é o diabo aquele que semeia e que o joio são os filhos das trevas então se você tem no mesmo ambiente filhos de Deus e filhos do diabo você vai ter um obstáculo inerente ali são duas forças opositores atuando no mesmo lugar mas a palavra do joio também aponta do futuro da vitória definitiva dos filhos de Deus porque fala que quando chegar o tempo da colheita o dono do campo enviará os seus servos para colher para retirar o joio amarrá-lo e lançar no fogo então ou seja o joio ele é por hora os filhos das trevas por hora trabalham no meio da igreja para dificultar a vida de de alguns mas o final deles a derrota já está anunciada já foi anunciada por Cristo então essa é a pincelada da palavra do joio fala sobre os obstáculos sobre quem é o opositor de fato com quem quem nós enfrentamos de fato na pregação do evangelho na palavra da semente é muito claro que a palavra ela mostra a força e a virtude do reino de Deus que é representada por uma semente que germina lentamente e cresce e alcança magníficos progressos ou seja na palavra da semente fala do homem que semeia a boa semente e ele sem que faça nada sem perceber sem saber como aquela semente durante a noite debaixo do solo ela nasce ela germina ela cresce sem precisar o homem fazer nada ou seja então isso é muito claro em mostrar a força que o evangelho tem a força que o evangelho tem para germinar para fazer crescer para fazer com que uma 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 pequena semente lançada numa terra fértil ela é capaz de crescer e ter um alcance muito grande como eu falei você prega para naquele vídeo você prega para um esse uva vai pregar para dez esses dez vai pregar para cem e esses cem para mil tudo começou a partir de uma semente tudo começou sobre aquela pregação que você deu para uma pessoa e aquela pregação germinou e alcançou outras dez outras cem outras mil e por aí vai é outra as palavras do grão de mostarda e do fermento né elas expressam o crescimento do reino de Deus sobre a terra por obra de duas forças uma energia extrínseca ou seja o grão de mostarda que é uma semente minúscula menor de todas as sementes e se torna uma árvore muito grande onde os pássaros vêm e se abrigar nela e a outra forma é a forma intrínseca que é o fermento ou seja você joga o fermento dentro de uma massa e apesar de pouca quantidade de fermento ele age de forma espetacular para em toda a massa ou seja ele atua em toda a massa e toda a massa fica sobre o agir daquele fermento então mostra que o crescimento do reino de Deus ele é muito grande ele é muito forte ele tem muita força é o que as parábolas do grão de mostarda e do fermento expressam isso foi algo que Jesus quis passar ali sobre o reino de Deus uma característica do reino de Deus implícita é nessas duas parábolas e as parábolas do tesouro escondido e da pérola eles eles falam não sei se você lembra lá que deixa eu tomar um gole d'água aqui na parábola do tesouro escondido ele fala que um homem achou desenterrou o tesouro enterrou de novo e foi vender tudo que tinha para comprar aquele terreno ou seja e a pérola é a mesma coisa havia um caçador de pérola e ele achou encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola aqui fala essa parábola ela pincela claro muito claro de que tanto esse tesouro escondido de grande valor e essa pérola também de grande valor elas elas expressam significam o reino de Deus e ele essas palavras elas demonstram o grande sacrifício que é feito do homem para obter aquele tesouro ou seja o homem dá tudo que tem ele abre mão de tudo que ele tem em busca daquilo então isso também é uma é uma é uma visão clara de Jesus falando do reino de Deus que aqueles que querem que desejam o reino de Deus que almejam e ser um cidadão do reino precisam abrir mão de tudo que tem precisam entregar aquilo de mais precioso que eles possuem para que possam receber o reino de Deus então a parábola do tesouro escondido e da pérola elas expressam isso elas 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 trazem à tona a participação do homem como o homem o que que o homem precisa fazer de si mesmo para obter o reino de Deus porque é o o o reino de Deus está entre nós Jesus morreu na cruz e instaurou o reino de Deus o reino de Deus foi aberto as portas do reino foram abertas para todo aquele que crê para todo aquele que segue a Cristo e o que cabe ao homem agora entrar por essa porta cabe ao homem enxergar essa porta e entrar por ela só que é é é é preciso algumas algumas como é que posso dizer algumas é é algumas prerrogativas algumas algumas coisas que precisam ter que o homem precisa ter para entrar no reino de Deus e isso às vezes demanda um sacrifício muito grande mas é a parte do homem é a parte que nós seres humanos precisamos entregar no altar de Deus para sermos cidadãos do reino então é isso que a parábola do tesouro escondido e da pérola elas falam e a última parábola que foi a parábola que eu estou falando aqui nesse vídeo que é a parábola da rede que mostra que depois que o bem e o mal coexistirem durante o longo tempo dentro da igreja serão definitivamente separados por Deus no fim dos tempos e como cada um será tratado ou seja apesar de do bem e o mal coexistir no mesmo ambiente e disputarem as mentes e os corações das pessoas um para salvar e outro para destruir chegará um tempo que que Deus acabará com tudo ou seja ele separará definitivamente o bem e o mal o joio e o trigo os filhos de Deus e os filhos das trevas isso será lá no final no fim dos tempos aonde os filhos do inferno e suas obras serão lançadas no lago de fogo e enxofre onde haverá choro e ranger de dente e os filhos de Deus que amaram que não amaram mais as suas próprias vidas do que é Deus entrarão para o celeiro de Deus entrarão para o gozo do Senhor e desfrutarão da companhia de Deus por toda a eternidade então quando Jesus está falando sobre quando Jesus está falando sobre aquelas parábolas do reino o reino dos céus é assim o reino dos céus é assado ele vai falando sobre o reino de Deus cada parábola ele está evidenciando ele está dando ênfase em alguma característica do reino de Deus que foram essas que eu falei para você aqui agora espero que você tenha gostado que você possa estar meditando estudando sobre isso se você gostou compartilhe aí o nosso vídeo deixe seu comentário que nós estaremos fazendo outros vídeos sobre as parábolas de Jesus ok? que Deus te abençoe fique com Deus e até o próximo vídeo